bom dia direto do surf ranch hoje é um dia especial aqui a galera vai treinar a galera de peso medina ítalo felipinho julio wilson maior galera todo mundo treinar aqui tá todo mundo focado para o surf ranch semana que vem vamos acompanhar muito surf hoje aqui os adesivos para terceiro monster aqui os outros e aqui o prato nike e ainda sobra um e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá, vamos lá! Música Ajuda a fazer a visãozinha do jet ski Não é mulher Fica aqui, assistiu com o caralho Ficou lá o tempo da onda Aquele trequezinho Pensando pra cair Aqui é onde tem mais o olho gordo do tour A gente vê quem que é o olho gordo do tour Não cai, fila não Música 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 Trocar de prédio? Trocar de prédio Tá boa não Perdi logo a primeira onda Música 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 Foi um pouquinho não Foi um pouquinho, você conseguiu não Aterrizei e foi de lado Música 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 E aí 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 Caralho Parecia que tu voltou e É que a volta é muito difícil Tchau Ahhhh! Ahhh! Ahhh! Que parou! Ahhh! Atenção! Atenção! Teve até a narração Apesar é que tem Virada de cabelo Atenção! Esse é igual ao esqueleto que é bom Esse aqui parece com a prancha do carro Não corre mais Aonde? F*** 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 A tua pista acabou aqui A gente se pegou F*** 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto